Quando o sol chegar Vão despedalar, você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim quando o azul sem fim O mar e o vento oeste murmurarem sim Vai lembrar de mim nosso sonho de ouro e sol Era carnaval e no meu quintal Soprava o vento oeste Na janela a luz, dias tão azuis Nós andamos sobre o sol Sem olhar pra trás, parecendo iguais Ao sol da tarde oeste A rolar no chão, nosso coração Se tingiu de ouro e sol Nem juras de felicidade Nem ilusões de paraíso Um sorriso pra sempre levar Nosso olhar de ouro e sol Nosso olhar de ouro e sol Não, 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 não Os anos se vão, dias passarão, tardes assim O sol se distrai, vem a noite e cai Você vai lembrar de mim Vai lembrar de mim quando em seu jardim Soprar o vento oeste Um velho jasmin, claro céu sem fim Nós andamos sobre o sol Nós andamos sobre o sol Nós andamos sobre o sol Um velho jasmin, claro céu sem fim Um velho jasmin, claro céu sem fim Um velho jasmin, claro céu sem fim